Imagine você chegar para comprar um carro, o cara vai falar assim para você, olha só, aqui você só vai comprar a própria chaparia, você vai comprar a roda em outra loja e depois você vai comprar o banco em outra loja. E aí você vai ficar confuso, você vai ficar, pô, eu vou ter que ir ali, vou ter que ir ali, vou ter que comprar e vai ser realmente uma burocracia, você vai perder seu tempo. Por isso que foram criadas as concessionárias, lá vocês sabem, vocês conseguem tudo, já compra o carro, já vai, sei lá, já vende a própria película, já vende o banco de couro, já sai de lá comprando todos os serviços, é isso que a concessionária faz. Então você tem que ser a concessionária aí da regulação fundiária, tem que fazer tudo que você precisa para o seu cliente obter a regulação do imóvel oral. Aí eu digo, mas Santiago, eu posso fazer isso? Sim, você pode. E se você não souber fazer tudo, não tem problema, você precisa adquirir esse conhecimento e fazer parcerias aí. Se você não é o próprio responsável técnico, você precisa fazer parcerias com os responsáveis técnicos para fazer o combo oral completo. O que a gente indica aí é que você faça o combo oral completo.